É verdade. Ó, novata não sabe. Dobra macho, se não leva duas. Meu, 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 meu. Se não levar, vai levar duas tortas. Será que ela vai ter que cortar o cabelo também? Será que ela vai ter que cortar? Vai mudar! Rudar já foi mais fofinho. Chora aí, minha filha. Perdemos mais um agora. Será que você vai ter que cortar o cabelo? Ela tá chorando, produção. Mão pra baixo. Dão mão pra baixo. Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite!